A partir de agora, as empresas vão poder acessar dados da Receita Federal por meio de um aplicativo na internet. São informações como o Simples Nacional e Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. O aplicativo lançado hoje já está disponível para download em tablets e smartphones. O aplicativo é para o acompanhamento de dados cadastrais das empresas contribuintes junto à Secretaria da Receita Federal. A ideia é facilitar o trabalho dos empresários, contadores e despachantes na hora de solicitar informações constantes nas bases de dados da Receita por meio de celular ou tablets. O aplicativo disponibiliza orientações sobre a forma de inscrição, alteração e baixa de empresa, permite o contribuinte a obter dados da inscrição do CNPJ e permite o acompanhamento de atos cadastrais solicitados perante o CNPJ. Isso é de graça. Além das consultas, no aplicativo tem orientações de procedimentos, teste de conhecimento para tirar dúvidas e um campo de avaliação. O aplicativo permite também o acesso às informações do Simples Nacional e a localização de uma empresa no mapa. Após a pesquisa, será possível visualizar o histórico da empresa e solicitar também, se for o caso, o cancelamento do CNPJ, o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Então você tem a possibilidade, não só o despachante, como o cidadão, o importador, de acompanhar de forma online o que está acontecendo com a sua mercadoria que está sendo importada.